Minha casa é automatizada, é claro que meus ar-condicionado são inteligentes e já possui aplicativos de medição de consumo Mas eu quero te mostrar como funciona o meu quadro inteligente, mas antes disso, segue o perfil aí, vai Vai que já tô abrindo a porta aqui, já seguiu? Beleza, meu automatizado Eu já mostrei pra vocês como funciona o meu quadro aqui na prática, né? E eu vou virar aqui pra você ver a medição de consumo na prática, tá? Certo, aqui tá medindo o consumo geral da casa, certo? E aqui a gente consegue ver as correntes, ó, a tensão tá chegando, aqui é bifásico, tá? Tá chegando 129 em uma, 128 em outra, né? É, fase A tá consumindo 19 amperes, fase B 15 amperes Isso aqui, na prática, deveria estar igualado Não tá muito porque tem um dispositivo ligado fora eles, tá? Porque aqui, eu tô com 3, 4 atos ligados neste momento Então são 4 atos ligados neste momento E aí eu consigo saber a corrente e todas essas informações que eu tenho aqui, eu tenho no meu aplicativo Então aqui, ó Sala, né? Aí é 24 mil BTUs Aqui no escritório Aqui, outra aqui E outra aí Segue aí, vai! Segue aí? Segue aí